E aí, continuando a campanha com o Império Otomano, antes de mais nada, eu quero ver aqui, ah, estabelecer o protetorado, eu acho que com o Egito, eu vou mandar concessão, deixa eu ver aqui uma coisa, ah, estabelecer o protetorado é, no caso, tem que ter menos de dois estados, ah, isso que contra o Man seria interessante, porque, é, eu não tenho como fazer um, adquirir o estado deles, mas, aqui, a gente tem que ter menos que, certo, a peça também não vai rolar, mas, pelo menos, com o nacionalismo e o imperialismo, eu tenho uma justificativa de guerra, né, a nossa eficiência aumenta, pontos diplomáticos, o que mais que aumenta a eficiência desse negócio, hein, é, tem os casos da política também, né, nós temos de egoísmo, ele dá 30% de velocidade, né, tá, já tava, nossa, você tava prontinho pra, não, então, faz o seguinte, né, vamos pegar, demandar concessão, de uma vez, 17, é rezar pra dar certo, vamos, vamos ver, então, vou dar um play, eu tô fazendo essa pesquisa, vai levar pouco tempo, ah, já foquei, eu deitar, vamos lá, vamos lá, a gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não é muito bom né, e é agora que se aparece né, eu vou dar um decquiz, eu vou aproveitar que eu tô com esses pontos, tirar os Estados Unidos, eu não vou mais investir neles, eu vou investir na peça, e, deixa eu pegar essa marinha aqui, essa pra cá, tem mais alguma aqui, não tem não, tem um território pra lá, tem um território aqui, então, como eu tô fazendo contra eles, hoje eu vou trazer meu aliveste, eu vou levar todo mundo, e manutenção, o momento off, tá, conseguimos já, eu vou deixar em 80% manutenção, é bastante né, 70%, e, eu tenho que diminuir a relação com eles, eu não lembro se em guerra eu consigo fazer, deixa eu esperar um pouco, ok, eu não escolho em algum lugar aí, é, contra o man, precisa de ser protetorado, 119 dias, a gente tá com um bônus, não, volta lá, políticas, tem que ser protetorado, o problema é que eles vão demandar a concessão, mas eu vou tentar, vai dar certo, junta as embarcações, que vem aqui na cara do Egito já, problema é que eu não tenho ninguém nesse lado, e também tem um problema, problemas e problemas né, porque eu tô construindo a ferrovia aqui, eu investi, tá, vamos lá né, eu vou usar esses pontos, a França pode ser alguém, potencial, só vou ficar diminuindo mesmo a relação, toda a relação, ó, assistiu, todo mundo, continuo aqui, é, tem que esperar um pouco, é, dia 20, eu vou demandar o Sinai, a Bavara não entra, vamos ver, tava chamando os agrares, 6, e vamos, vamos, a parte para cima, não, 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 eu ia por terra, isso, é, nós vamos descoberto, isso também, temos muito pouco, E eu continuo ganhando muito dinheiro Eu vou aumentar, velho Tinha que aumentar aqui também, né Opa, o que aconteceu? Tem que ficar de olho no... Ah, eu posso contra... Deixa eu ver aqui, Romano Romano Tem um ano pra fazer essa guerra O Portugal tá atacando eles Nossa, cara, havia limpeza aqui Eu vou tentar expulgar aqui, não tem ninguém É, eu preciso de 40 de horas por hora Tem uma crise, começou em guerra à noite Começa a crise Aí tô construindo barcos e... Tô aumentando aqui Nossa, vai ser aquele mesmo problema, né A Alemanha vai vir pra esse lado Se, né Se acontecer a guerra, eles estão ferrados Eu tô com bastante... Com uma quantidade considerável De poder colonial Preciso olhar aqui Preciso de 40, né Preciso de 40, né 28, tá quase... Vou deixar esse exército um pouco parado Ele não tem brigado suficiente Por exemplo, população, né Pessoas Descobrimos isso aqui E... Colonial... Naval, machine guns É quando? Então, comércio... É, esse aqui Estrutura de mercado é importante Positivismo Eles querem par já Portos... Pra chegar até aqui Vai demorar, né Eu vou fazer esse aqui De mercado Porque isso me dá Coisas... Boas Esse aqui... É Vou ficar com esse aqui primeiro E... Eles... Isso, Sinai Eu poderia tentar É, não vai adiantar nada Vou fazer uma guerra ali contra o humano Traz do exército Pra cá Eu fui burro, né Mas eu já vou declarar a guerra Agora Uma atrás da outra Você tá aqui torado Chamar aliados Já entra logo nessa guerra Ok, eu não vou entrar na crise Eu não tô afim de crise Vamos pra lá Vai pra capital logo Tem um exército maior aqui Vem, pega Tá com o Sinai Alguém, Cora e Trípoli Bom Com o... Essa região agora conquistada As potências não vão querer mais o Egito Sobre a esfera deles Pra cá Então, não tem mais que me preocupar Ninguém vai querer Porque o que eles mais queriam É essa região Que eu conquistei Que eu também queria, né A crise... Tá rolando a guerra, então Os americanos estão ganhando A guerra civil Ganharam Vamos ver aqui o que vai rolar Eu... Sério Sinceramente Vai acontecer de novo A mesma coisa Ah Eles queriam milhar o Reino Unido A Alemanha vai se dar mal Porque ela tá no meio ali, né O Reino Unido Porque ela tá ilhado ali E os caras aqui tão ferrados, né Três... Três frentes Cercando eles E esses gestos Tendo pra onde? Pra nada Eles tavam aqui já parados E eu não vi É, eu tô perdendo dinheiro Mas eu não vou me preocupar com isso Provavelmente esse dinheiro Que eu tô perdendo Eu vou juntar aqui Ainda... A gente não tem passagem, né E... Deu uma aumentada boa ali na... O nosso poder colonial Deixa eu mandar um exército pra cá Ele não veio Tá, agora eu posso construir fábricas de madeira Madeira... É... 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 É isso aqui mesmo Meu cara Eu vou tentar melhorar as estruturas de mercado Comércio As teorias são importantes também Administração Vamos pro naval então Eu ia fazer aqui lá Que eu vou tentar investir Mais bases Esse aumento ainda mais O meu poder colonial Inclusive Aqui, né A gente pode fazer uma base Aqui também Aqui já tem uma Tem um ponto aqui Ah, já é nosso aqui, né Eles tem... Aqui E... Eu não tenho como ir até lá Na verdade até tenho, né Pela África Tô com 900 Essas frigatas Vão ser boas pra mim até, né Querendo ou não Ué Tem uma frigata Tem outra aqui É Isso mesmo Eu vou ver se... Só conquistando essa região Eles já aceitam paz Não sei quanto que eu precisava Eu preciso de muito ponto Eu posso intervir na guerra que... Que eu sou amiguinho do Egito, né Entre aspas Tem a Etiópia Ela é interessante Pra gente tentar dominar eles Eles estão com 90% É uma pena Eu pensei que ia dar certo Eu não tinha visto esse detalhe A questão dos estados Eles têm muitos estados, né Não tem como Esse Oman aceita Eles dificilmente vão aceitar É só esperar Que a gente vai ganhando os pontos E realmente eu tô muito negativo Eu preciso Eu vou diminuir um pouco A manutenção Eu acho que como eu tô recrutando a marinha Minha marinha tá fazendo gastar dinheiro pra caramba Paz, paz Eles não aceitam Eu preciso de quanto? 80, né 80 Ah não, é 85 E eu quero ir logo Eu tô perdendo muita pontuação Estabeleci protetorado Então vale mais a pena eu demandar Ah, não tem como Aqui não tem Demandar Não tem como também Eu não vou conseguir mais pontos O que eu poderia fazer É trazer minhas embarcações Trazer até aqui Nossa, vai levar muito tempo Eu não consigo acesso Com eles Minha relação com eles Eu tô com pontos Sobrando, né Vamos usá-los E a guerra E a guerra, como é que vai Ó, os caras estão ganhando Como? Incrível isso Como que eles estão ganhando Tô vendo A Alemanha A Alemanha tá cercada Nossa, como que eles conseguiram isso? Bom, aceita Eu vou ter que ir até lá Minha marinha tá indo Tá indo O que eu vou fazer? Eu vou diminuir O custo do exército Caramba, eu tenho que aumentar os impostos Ah, eu vou ter que diminuir também isso aqui É a marinha que me deu prejuízo Eu tô recrutando mais barcos Chega, né E vamos ver a pesquisa Eu fiz isso aqui Tá Vem pra comércio Administração Vou levar Um ano Eu vou mudar aqui pra professores Aqui também Eu vou esperar Eu ter mais tecnologias Pra poder melhorar a eficiência Porque tá muito ruim Mesmo incentivando Eu não consigo Aqui eu consegui estabelecer Dá uma decaída A gente ganha um separatismo Isso é complicado E eu vou ter que esperar Esses barcos chegarem, né Legal Pra Abu Dhabi Pra tudo estabelecer Pro setorado Isso é complicado pra mim Porque é muito alto Quando era demandar concessão Já É, tinha um Que era demandar concessão Se eu ia demandar concessão Enfim A gente tem umas vantagens Aí Consegui Mas eu vou encerrar aqui E Vou tentar conquistar Já de uma vez Eles Queria atacar a peça, né Mas eu tô vendo Que não vai dar certo Eles tem Tem carvão aqui Eu preciso de carvão Ferro Agudão, carvão Eles tem carvão A peça é um território interessante O problema é a alfabetização Isso é uma coisa Que eu não vou ter muito o que fazer A gente pode pegar esse carinha aqui Vai me dar prestígio E Esse aqui eu já tinha visto Uma vez Ele A gente vai ganhar infâmia Né A infâmia aqui Reduz Que é 0,10 No caso aqui Se eu pegar esse aqui Vai ficar pra 0,09 Então a gente vai perder Vai dar uma decaída Não é legal Aqui tá dizendo que A gente vai pedir Autorização pro Egito Pra fazer umas escavações E vai abrir um evento Sobre pressão internacional Que é isso aí, né Que você vai ganhar infâmia Vai dar uma aumentada No caso O quanto você perde infâmia Vai ser reduzido Não é bom Então eu vou encerrar aqui E continuo no próximo Até mais Tchau